Essa versão aqui, John Cooper Works, tem esse farol cromado, nessa versão que vocês estão vendo, com o farol aqui em LED, porém a luz de seta aqui é amarela tradicional, só o DRL e aqui você tem o canhão em LED para esse modelo. A linha John Cooper Works, por conta de radiadores maiores, intercooler, você não tem os faróis de neblina na parte inferior. Notem que o para-choque é aerodinamicamente projetado, inclusive uma saída de ar aqui, um escape ali para você manter a aerodinâmica do modelo. O modelo John Cooper Works tem esse detalhe vermelho com o nome aqui, em alusão à versão mais esportiva. O novo símbolo Mini posicionado aqui também, então notem que você tem um conceito bem bonito para esse modelo aqui do John Cooper. Notem que há uma novidade, a linha JCW geralmente tem ali o retrovisor e o teto vermelho, mas agora eles também estão disponibilizando o retrovisor e o teto preto, como acontece nessa versão que vocês estão vendo. Então, conceito mais diferente, assim como as faixas também, que as faixas, quando tem o detalhe vermelho, tem o detalhe vermelho na faixa também. E aqui é todo preto. Então, realmente é um conceito mais diferente. Aqui, você tem, ficando em 3 quartos, um pouco aí das rodas. Então, vamos chegar aqui e já mostrar elas. Rodas de liga leve preto com diamantado, deixa eu pegar a medida, 225, perfil 45, aro 19, com aqui a caixa de roda, né? Ligando uma caixa de roda a outra, com esse detalhe aqui na parte lateral, que faz parte desse kit John Cooper Works prateado. All 4, porque é a tração integral nas quatro rodas, lembrando que ele é 80-20, né? 80% dianteiro, 20% traseiro, mas em algumas situações aí ele pode ligar 100% de algum lado, né? Mas casos bem específicos. Aqui, o tradicional, o detalhe que a Mini tem no paralama, com o nome John Cooper Works aqui, com repetidor de seto. Aqui, o retrovisor é totalmente novo, né? Aerodinamicamente melhor projetado. Não é mais aquele estilo bolhadinho, né? Agora você tem esse detalhe aqui, um pouco mais quadrado aqui, ó, né? Pra ajudar nessa aerodinâmica, bem interessante. A coluna A, assim como a parte traseira, faz esse estilo teto flutuante, né? Então, você tem ali os detalhes, né? Todo preto nessa parte superior. Mesmo assim, o que é tradicional do Mini, você tem essa volta toda aqui, ó, cromada, né? Esse é bem característico da família Mini. Então, ó, ficando mais aqui de perfil, então vocês conseguem notar aí bem o conceito, né? Do modelo, como ele ficou agora, com esse visual John Cooper Works. Então, todos os detalhes aqui do modelo. O rack de teto é bem alto, na minha opinião, com o detalhe prateado. Há o teto solar aqui também pro modelo. As maçanetas são prateadas, lembrando que ele tem quilésio, né? Então, você pode apertar aqui pra trancar e puxar pra destrancar, né? Dessa forma, a chave tá lá dentro. Bom, chegando aqui na parte traseira, os freios são maiores na linha John Cooper Works de 300 cavalos, né? No caso aqui. Então, você tem um freio a disco maior na parte dianteira. Lembrando que ele tem um ajuste de suspensão, ficando mais duro na função esportiva. Os escapamentos são maiores também, justamente pra dar vazão, né? A toda essa potência do modelo. Então, notem que o escape é maior e valvulado, né? Então, nas funções mais normais, green e a midi, você tem o escape fechado, deixando tradicionalmente o escape desse lado sempre aberto. Porém, na função esporte, os dois escapes ficam abertos. Notem o tamanho do abafador, mas mesmo assim, há um bom ronco pra esse modelo. Sensor de assinamento traseiro, que fica posicionado ali, o difusor específico da versão John Cooper Works também. Então, sensor aqui posicionado. Você tem o nome Counterman aqui e a nomenclatura John Cooper Works. Um novo símbolo da MINI. Você tem aqui o detalhe da câmera de ré. Notem que o porta-malas é elétrico. Então, aí um conceito bem interessante. Os pneus são um ram flat, então você tem um baú aqui na parte inferior, né? Um pouco mais tradicional. Um baú aqui posicionado, com iluminação em LED. Aqui uma tomada 12 volts. E aqui também, né? Um outro compartimento ali, né? Apertando, você fecha. Dando uma distanciada. Então, aí os detalhes pra vocês. A lanterna não recebeu nenhuma mudança. Segue da mesma forma. A MINI diz que essa lanterna deve durar mais ainda uns dois anos, né? Até uma mudança realmente de facelift. Com armação aqui cromada, né? Então, você tem o detalhe aqui cromado também, que eu tinha comentado. O spoiler aqui tem realmente função. Então, você tem o detalhe aqui aerodinâmico. A antena tem um detalhe vermelho, né? Ela fica piscando ali. Ao contrário do MINI, que você tem a própria antena realmente, né? Que você tem só o conceito de Shark. Pra quem gosta de saber de consumo, ó. Vamos mostrar aqui o consumo pra vocês. O consumo ali de 8.7 na cidade, 11 na estrada, né? Então, os detalhes aí do modelo. Já aqui na parte traseira, o acabamento aqui nessa região é em alcântara, né? O couro invertido com a costura vermelha. Detalhe aqui também, né? É em black piano, maçaneta cromada. Vídeo elétrico automático nas quatro portas. Saídas do alto-falante. É um sistema de som Harman Kardon. Há uma soleira escrita aqui, John Cooper Works. E aqui, a gente tem também os bancos revestidos em couro, né? Com alcântara aqui. Isso não é tecido, isso é alcântara mesmo. Com detalhe aqui, realmente em tecido. A costura vermelha. Ele vem com apoio de cabeça, cinto de três pontos para todos os ocupantes. Com isofix também, né? Um carro voltado pra família. Apesar do conceito mais esportivo. Notem que até os bancos aqui tem um estilo cônchico. Eu já vou mostrar. Dois tetos solares. Então, bem característico do MINI. Saídas de ar na parte traseira. Com duas tomadas USB tipo C. A gente já começou a ver bastante carro. Principalmente importado com as USB tipo C. Então, já mostra a tendência aí. Uma rápida passagem pelo console. Pra vocês verem um pouco do modelo também. Todos os detalhes. Vamos chegar ali na parte dianteira. Lembrando que há airbags aqui dos lados. São dez airbags, se não me engano. De série. Ou seis airbags, né? De série. Vou deixar até escrito agora pra vocês. A quantidade certa. Assim como acontece na porta dianteira. Aqui você tem o revestimento aqui também em alcântara. Com detalhe em costura vermelha. Aqui na parte inferior é plástico duro. A abertura do porta-malas. Ajuste do retrovisor elétrico. Lembrando que há a função do rebatimento automático. Então, notem aí o funcionamento, né? Aqui fica a trava das portas e a maçaneta, né? Que fica aqui, né? No caso do Mini. Que tem uma iluminação também. Saídas do alto-falante. Fica posicionada aqui. Mais uma vez a soleira John Cooper Works. O sapete tá sujo porque a gente tá na grama, né? E tá chovendo. Aqui os bancos revestidos em couro também. No conceito concha, bem esportivo. Com ajuste manual. Notem o subwoofer abaixo aqui também dos bancos. O nome aqui, ó. John Cooper Works. Acabamento nesse lado em tecido. Revestimento aqui em couro com essa costura vermelha. Aqui alcântara também. Ele vem com acendimento automático aqui, né? Dos faróis. Tudo aqui ajustado. Não há farol de neblina porque é uma versão esportiva. Esse detalhe aqui prateado. Enfim, vamos sentar agora aqui na parte interna. Que eu vou mostrar pra vocês tudo que tem a borda do modelo. E se inscreva aqui no canal. Deixe seu like e confira tudo. Muito bem, pessoal. Então aqui na parte interna tá chovendo um pouco, né? Como vocês puderam ver. Então o vídeo tá meio picado. Essa daqui é a chave do modelo, né? Então a gente dá aquela partida tradicional aqui, né? Então ligando aqui todo o modo acessório do modelo. Deixa eu só ajustar aqui. Volante revestido em couro com o nome aqui, né? John Cooper Works. A costura tradicional vermelha também do modelo. Ajuste do piloto automático, limitador de velocidade. E aqui o ajuste de mídia, né? Então vamos mostrar tudo pra vocês aqui, né? Do modelo. Então aqui, ó. A gente manuseia o computador de bordo, né? Então aqui, ó. BC. E aqui tem um pequeno painel de instrumentos, né? Então notem aqui o trip. Ah, ali, né? O km por 100, né? Ele não tá convertido ainda pra km por litro. Mas enfim, todos os ajustes do computador de bordo ficam posicionados aqui. Apertando aqui a gente tem o trip pra zerar também no caso do modelo. Ele vem ali com acendimento automático dos faróis, né? Lanterna de neblina, ajuste aqui da luminosidade interna. Ele tem aqui o sensor de chuva, né? Que fica posicionado aqui com retrovisor crepuscular também. Notem que o teto é bipartido aqui, né? É solar. Então você tem a coluna no meio dividindo. Mas há dois tetos com função de abertura apenas neste daqui, né? Não vou conseguir abrir agora porque realmente tá chovendo bastante, né? Aqui a manopla da transmissão automática. Ela não é automatizada. É um câmbio iZin de 8 velocidades. É o mesmo câmbio, né? Inclusive do John Cooper Works tradicional, né? Apesar dessa versão com 300 cv. É o mesmo câmbio. Você tem aqui o manuseio, né? Que vocês veem o sistema iDrive, no caso da BMW, né? Mas a gente pode pegar de licença aqui e falar também no caso da Mini. O freio de mão é eletrônico. No caso dessa versão que vocês estão vendo. E aqui a gente manuseia, né? Esta central multimídia que fica posicionada aqui, né? A central multimídia é bem interessante. Você tem acesso à mídia, né? Então aqui algumas funções aí, né? Também de comunicação, né? Que seria o contato. Isso aqui o GPS, né? Navegação aqui pra você ajustar. E o menu. Lembrando que essa tela também é touch também agora, né? Realmente isso é muito melhor. Lembrando que ele tem CarPlay apenas por Wi-Fi e Bluetooth. Lembrando que tem um 4G interno aqui também. Então você tem aqui todos esses ajustes, né? Do modelo. Há os modos de condução aqui na parte inferior. Então você tem aqui o modo Green, né? Com algumas funções aí interessantes, né? Que ele mostra aqui o sistema de tração que está sendo acionado aqui do carro. Aqui você tem uma espécie de competição que você usa aqui, né? Pra ter uma economia de combustível. Quanto mais estrela, melhor pra você. E aqui um display esportivo, né? Com potência em kilowatt e torque em newton metros, né? Fica posicionado aqui também no modelo. E uma checagem rápida, né? Ele brinca bastante com esse conceito, né? O motor dá de frio, enfim. A temperatura. Realmente é um conceito bem bacana. Ele está na função Sport desligado. Se ele estivesse na função Sport, né? Ele andaria. Então aqui essas funções. O modo Mid, né? Seria a função normal do carro. E o Sport, né? Aqui mais um display esportivo também do carro, né? Com algumas funções aí bacanas também, né? Do modelo. Então aqui visor de instrumentos, enfim. Display esportivo. Realmente aqui é um conceito bem bacana. E o minimalismo aqui também mais uma vez aí mostrando o sistema de tração, enfim. Você pode ajustar tudo isso. E aqui na configuração Sport, você ajusta a pressão da suspensão também. Você põe do jeito que você quiser. Aqui volta para a função de AM FM, enfim. Aqui os comandos também do modelo, né? Na função aqui você tem mais algumas funções que você pode ajustar da sua melhor maneira. Vamos voltar aqui no menu. Se eu não me engano ele vem com modos para você ajustar a luz interna, né? Do modelo que você pode ajustar por aqui, mas também ao ajuste por aqui, né? Então você pode trocar as lâmpadas, ó. Então, tem aqui várias cores que você pode ajustar para esse mini. Bom, o console na parte superior é todo em soft touch. Lembrando que é um sistema de som a Harman Kardon com 12 alto-falantes, cerca de 470 watts de potência. Realmente um som bem interessante. Aqui você tem um conceito diferente, né? Bem clean, né? Se vocês pararem para analisar aqui, apesar de bastante botões na parte inferior, essa região em si, ela é bem clean. Ponto também interessante é que aqui você não tem aquele símbolo da Inglaterra, como acontece, do Reino Unido, né? Como acontece, inclusive, no próprio hatch. Aqui você não tem isso, que é um grande charme do carro, na minha opinião. Notem que você tem o frizz aqui da luz ambiente, né? Então, vou tentar trocar aqui para vocês poderem ver. Então, notem que ele também troca ali na parte inferior do modelo. Bom, aqui há os pedal shifts da transmissão automática, né? De 8 velocidades, como eu tinha falado para vocês. Aqui ficam os detalhes do start-stop, a partida do carro, controle de tração e estabilidade, uma entrada USB posicionada ali com uma 12 volts, porta-objetos que ficam posicionados aqui, aqui também, né? E aqui também, né? Você consegue ajustar todos os detalhes deste modelo que vocês estão vendo aqui, no caso, né? Do Mini John Cooper Works. Nesta versão Countryman, né? Essa aqui é uma Countryman. Então, aqui o ar-condicionado digital Bizone. Então, aqui você ajusta a temperatura. E notem que toda vez que você mexe com alguma coisa, né? Você tem a tela aqui brincando também. Então, você tem os modos de condução, né? Que também brinca aí com esse lado, né? Da tela aqui também. Quando você liga o carro, pode virar um conta-giros aqui. Realmente é bem bacana, né? Esse conceito que a Mini brinca, né? Com os LEDs aqui. Realmente eu acho bem bacana. Uma iluminação aqui amarela, apesar da iluminação do carro em si, né? Sem LED. Eu quero até mostrar pra vocês aqui que a iluminação do carro em si é em LED. Porém, as luzes ali são amarelas. Bom, mostrado tudo aqui na parte interna, né? Deste modelo. A transmissão automática que eu tinha comentado com vocês, né? Então, o câmbio é meio no estilo joystick. Então, você... Com ele ligado, você consegue jogar aqui pro lado. Aqui você aperta o parque, enfim, tudo isso, né? Bem bacana. E aqui, né? Deixa eu puxar aqui pra vocês... Pra vocês poderem notar que o painel, né? Ajusta também ali, ó. Pra você sempre ter ele, né? No meio. Então, aí. Esse detalhe aí também mostrado. Muito bem. Acho que mostrado tudo aqui da parte interna. Agora eu vou sair e vou mostrar, né? Ali a motorização do carro. Aproveitar que parou a chuva por um instante aqui. Pra eu mostrar um pouco da motorização pra vocês. Então, eu quero acender o carro aqui. Deixar tudo aceso pra vocês poderem ver. Que eu quero mostrar aí um pouco desta motorização do modelo. Vamos chegar aqui pra eu mostrar. Então, vamos chegar aqui, ó. O carro tá bem molhado, né? Então, ó. Uma motorização 2.0 turbo. São cerca de 306 cavalos de potência. Com 45.7 kg de torque máximo. A transmissão é automática de 8 velocidades, né? Com 0 a 100 aí na casa dos 5.1 segundos. No caso aqui, o Countryman nessa versão com 300 cavalos. Bom, vamos fechar aqui. Dar uma distanciada. Então, vocês podem notar aí como que ficou o modelo também com os faróis acesos, né? Então, se tem o LED ali, ele é todo full LED. Daqui a pouco eu vou mostrar apenas o DRL ligado. Então, notem aí o farol no estilo full LED. Vamos chegar ali na parte traseira. Pra eu mostrar pra vocês aí os detalhes também da iluminação aqui de trás. Então, notem que aqui fica a luz de neblina acesa, né? Então, notem aí essa iluminação ficando mais de traseira. E essa versão aqui do Countryman, né? All 4, lembrando que a atração é integral, né? Está sendo vendida aí por cerca de R$ 239 mil, né? Essa versão que vocês estão vendo. Tô deixando todos os valores agora aqui na descrição do vídeo. Pra vocês poderem conferir os demais valores da linha John Cooper Works 2020. Inclusive, estão todos os detalhes aí. A gente fez um vídeo de volta rápido.